Controladora Standalone F2300A, exclusiva para controlar máquinas de corte a plasma e oxi-cort. Macrol THC autônomo, novidade muito legal, isso aqui é o que há de mais avançado no controle de altura da tocha na hora que estiver cortando. Nossa máquina vai ficar incrível, eu vou mostrar nesse vídeo como fazer todas as ligações elétricas da nossa Box Hard Cut 82, nossa CNC de corte a plasma, como a gente vai fazer todas as ligações elétricas, eu vou mostrar para você na tela do computador o diagrama de ligação de todos os cabos, fica ligado aí que vai ser bem legal. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker, nesse vídeo a gente vai dar sequência aí na montagem da nossa CNC de corte a plasma, a CNC que a gente está fazendo para Boxer, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer toda a parte elétrica, eu vou mostrar para vocês em detalhes, vamos lá. Vamos para a controladora, para o THC, depois a gente vai para a tela do computador, aonde eu vou mostrar todo o esquema elétrico de ligação. Se você quer saber como ligar uma máquina, uma CNC de corte a plasma, então esse é o vídeo certo, se liga aí. Olha só pessoal, a nossa máquina está aqui, nossa CNC de corte a plasma, nossa Hard Cut 82, da Boxer, a nossa azulzinha. Olha só, a gente já fez o cabo no vídeo passado, com os dados ali que a nossa Hard Cut 82 vai fornecer para a máquina, a gente já tem aquele cabo. Agora, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o seguinte, olha só, controladora que a gente vai utilizar, controladora exclusiva para controle de máquinas plasma, plasma e oxicorte. Essa controladora é uma das mais completas que existem no mundo, é muito legal. Essa daqui é a F2300 modelo A, fica ligado que vai ser bem legal. A gente vai utilizar também, olha só, botão para ligar e desligar, luzes, sirenes, joystick, é isso mesmo pessoal. Por que a gente tem um joystick? Você não sabe? Então assiste o vídeo que eu vou te falar porquê desse joystick. Olha só outras coisas que a gente vai utilizar. THC da Macrol pessoal, são essas duas partes aqui, olha só, muito legal. Aqui a gente tem toda a parte do hardware, que vai dentro do painel de controle, olha só, ele tem até encaixe para o trilho DIN. E aqui a gente faz todas as ligações, as principais ligações. E temos aqui o IHM, a telinha que vai lá no seu painel, olha só, a qualidade disso aqui pessoal, é bem diferenciado do que eu mostrei naquele outro projeto que a gente fez. Isso aqui é a última geração, THC da Macrol, produto nacional, coisa linda. Então esse cara aqui é um THC autônomo. Por que autônomo? Porque essa belezinha aqui é exclusiva para controlar plasma e ela só controla X e Y. Quem vai controlar o Z é esse carinha aqui de forma autônoma. Então é isso, quer aprender como ligar tudo isso? Olha só, vou mostrar também os cabos aqui, depois eu vou falar dos cabos. Se você quer aprender como fazer toda a ligação elétrica dessa maquininha aqui, dessa gigante que a gente vai botar para funcionar, é só assistir esse vídeo até o final. A gente vai para a tela do computador agora, onde eu vou mostrar para você o diagrama elétrico de tudo isso aqui. Como fazer para ligar e depois a gente volta aqui. Pessoal, fica comigo, assiste até o final que tem muita informação bacana. Bom pessoal, isso aqui é o diagrama elétrico da nossa máquina, nossa CNC de corte a plasma, utilizando a nossa Boxer Hardcourt 82 de 220 volts. Esse aqui é o diagrama elétrico de todas as ligações que eu vou fazer na máquina. Então está bem detalhado, bem completo. Pode parecer muita coisa, pode parecer difícil, que você vai se confundir aí para entender. Mas o que eu vou fazer? Eu separei tudo em blocos e eu vou explicar para vocês bloco por bloco. Tem um bloco de potência, o bloco de comando, o de controle, tem a parte do THC, a parte dos sensores. Então eu vou explicar um de cada vez, que vai ficar bem mais fácil de você entender. Então vamos começar com o módulo de potência. Aqui tem o nosso módulo de potência, então olha só como que ele funciona. Aqui são as entradas das fases, tá? Então a gente tem aqui o R uma fase, o S uma fase e o T aqui é o nosso terra, certo? Então a energia vai entrar aqui no painel, no nosso sistema. E o que vai acontecer? Olha só, a fase vermelha aqui, a fase azul está entrando. E está parando nessa contatora número 1, no K1. E você vai ver que ela está parando aqui, porque aqui tem um contato normalmente aberto. Nossa contatora está aberta, ela não está acionada. Então a energia vai ficar parada por aqui. E ela também vai continuar por esse outro lado aqui. Ela vai alimentar a fase azul, a fase S, que vai entrar no A2 da bobina do K1, que é a nossa contatora. Mas a fase R, ela vai entrar e vai encontrar um contato normalmente aberto do relé número 2. Esse relé aqui está lá na parte de comando, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então a energia também entra e para, ou seja, a nossa bobina do K1 não está acionada. Então nada está acionado, a energia entrou e ficou parada aqui. Quando for acionado, o que vai acontecer? Quando essa contatora for acionada, a energia vai passar, vai alimentar os ventiladores do painel. E também vai alimentar as fontes da controladora e dos motores, certo? Mas no momento ela está interrompida, porque a contatora está aberta. Então essa é a parte de potência, está bem simples. Eu vou mostrar a parte de comando e vocês vão entender o funcionamento. Essa parte aqui de potência, ela é toda em 220 volts. Ao contrário do projeto anterior que eu fiz do corte a plasma, nós fizemos a parte de comando daquele projeto em 220 volts também. Só que não é o indicado, né pessoal? O indicado é você fazer a parte de comando com baixa tensão, para que o operador da máquina não corra risco de tomar um choque em 220, caso algum fio solte, alguma coisa assim, tá? Então a parte de comando, ela é em 24 volts. Então está aqui, olha só, o bloco de comando. Olha só como ele é isolado, né? Então de um lado a gente tem a potência em 220, e do outro lado a gente tem o comando em 24 volts. Então o que está acontecendo? A mesma energia que entra e para na contatora, ela passa e alimenta uma fonte da parte de comando. Uma fonte de 24 volts, uma fonte de 24 volts 2 amperes, que é suficiente para alimentar o comando. Então energizou a sua máquina, vai ficar parada ali na contatora, mas ela vai alimentar uma fonte de 24 volts, que vai gerar 24 volts e vai acontecer o seguinte. Esse 24 volts vai entrar aqui pelo sistema, já vai alimentar uma lâmpada azul, né? O H1 aqui vai ser uma lâmpada azul no painel, ou seja, lâmpada azul acesa quer dizer que tem energia no sistema, a fonte de comando está energizada e já está mandando 24 volts, e nós já temos uma luz indicando isso, uma lâmpada azul. Daí a energia vai vir para cá, vai encontrar um contato normalmente aberto, vai parar por aqui, mas aqui ela vai encontrar um contato fechado, então ela vai seguir caminho, né? Ela vai encontrar o nosso botão vermelho também, que é normalmente fechado, vai seguir caminho, e ela vai encontrar duas opções de caminho, só que as duas estão com o contato normalmente aberto. Aqui a gente tem o contato normal aberto do relé 1, e aqui a gente tem o botão verde para ligar a máquina. A energia está parada nesse ponto, não consegue energizar nossos relés, nem acender as outras lâmpadas. O que vai acontecer quando você aperta o botão verde para ligar a máquina? Quando você aperta esse botão, a energia tem por onde passar, então ela vai passar por aqui, vai acender a lâmpada verde no painel, vai energizar a bobina do relé 1, vai energizar a bobina do relé 2. Energizando as bobinas, o relé 1 vai acionar, fechando aqui esse contato normalmente aberto, fazendo o selo do sistema. Então mesmo que eu aperte o botão e solte, e ele volte a ficar aberto, esse contato já foi acionado e ele mantém o selo do sistema. Então a energia vai passar por aqui. Então a primeira vez que eu aperto, eu energizo, fecho aqui, a energia passa por aqui também. Se eu interromper aqui, não vai interromper desse lado. Então ela vai continuar passando. Isso é o contato de selo que a gente chama. E ao mesmo tempo energizou a bobina 2. A bobina 2 vai acionar esse cara aqui lá na potência, liberando uma fase para passar e energizar a bobina do K1, ligando então a contatora. Vai acionar a contatora, passando energia, ligando os ventiladores e ligando as fontes de alimentação da controladora e dos motores. Então a gente consegue fazer o sistema funcionar. Se eu apertar o botão vermelho, eu vou desligar a máquina. Por quê? Eu vou interromper a passagem de energia. Interrompendo a passagem, vai desarmar os relés. Desarmando o relé, vai abrir o contato de selo. Não vai ter por onde a energia continuar passando. Vai desligar tudo. Vai apagar a lâmpada verde. Vai desligar o relé 1 e o relé 2. Desligando o relé 2, isso aqui volta a ficar aberto. Desliga a contatora e desliga todo o sistema. Quando o sistema está ligado, apertamos de novo o botão verde. Fez o contato de selo. Energizou os relés, ligou a potência. Acendeu as lâmpadas aqui, a lâmpada verde. Então está tudo funcionando. Se eu aperto o botão de emergência, eu também interrompo a passagem de energia. Desligando os relés e desligando a lâmpada. Abrindo a contatora, desligando toda a parte de potência. Mas ao mesmo tempo que eu apertei aqui, que eu abri e desliguei essa passagem de energia. Eu acabei ligando essa outra que vai acionar o H3. Que é uma lâmpada amarela que tem uma sirene que vai ficar tocando. Então avisando que o botão de parada de emergência foi acionado. Bem legal, né? E bem seguro também para o operador da máquina. Isso aqui é um dos quesitos muito importantes para você fazer a construção da sua máquina. Vamos agora para a parte de controle da máquina. Como que vai controlar a máquina? Como que ela vai funcionar? O cérebro da parte da CNC em si, né? Então vamos lá. Essa aqui é a parte de controle. Olha só. Nós temos a nossa controladora. A F2300 modelo A. Existe uma outra que acho que é modelo T, se eu não me engano. Ou F, não lembro agora. Mas o ideal é você utilizar a A para você utilizar a THC externo. Então essa controladora aqui, ela é bem completa. Só que ela só controla X e Y. Ela é uma controladora somente de dois eixos. Você consegue controlar máquinas de corte a plasma e máquinas de oxicorte. Então o que a gente vai utilizar na controladora? A gente precisa alimentar ela, né? Então a fonte de 24V 5A vai alimentar a controladora. E nessa controladora nós temos as saídas dos motores. Vamos utilizar então na nossa montagem três motores. Um para o X e dois para a parte do Y, né? Sendo que um vai ser o Y e o outro eu vou chamar de A. Só que, olha só. O Y e o A estão recebendo o mesmo sinal. Então a controladora do eixo Y e a controladora do eixo A recebem o mesmo sinal. Então tudo que eu mandar para o driver Y, mando para o A. Porque eu tenho dois motores no Y, né? Então eu preciso que eles funcionem exatamente iguais. A mesma quantidade de pulso e a mesma direção sempre iguais, tá? Daí você só tem que se atentar o jeito que você vai montar os seus motores na máquina. Pode ser que eles fiquem de forma espelhada. Então um tem que girar inversamente, tá? Mas como a gente está utilizando controladoras de Easy Servo, ou seja, controladoras que tem encoder, você não vai utilizar a técnica de inverter bobina de motor, tá? Não vai utilizar essa técnica porque o encoder vai acusar erro, não vai funcionar. A inversão de motores quando se utiliza Easy Servos, você faz no próprio driver, tem um jumpzinho lá, onde você mexe se vai querer inverter ou não a posição, tá? Isso ele forma no driver, o que facilita em muito a vida da gente, tá? Então vamos lá, ligação do motor X, é só levar P mais no pulso mais, P menos no pulso menos, direção mais no direção mais, direção menos, direção menos. Isso aqui não tem erro, tá, pessoal? É só ligar um no outro, exatamente é a mesma nomenclatura, tá? A única diferença é que no Y a gente vai jumpar para os dois drivers. Depois aqui, o motor, cada motor, são quatro fios, duas bobinas, bobina 1 do X, bobina 2 do X, ligado no bobina A e bobina B, certo? E o motor tem um encoder que retroalimenta o driver, e isso caracteriza, então, o circuito de malha fechada, porque o nosso motor, a gente... Então, porque o nosso driver manda o motor se deslocar tantos milímetros, o encoder compara, né, se realmente ele andou aqueles milímetros, se não andou, vai acusar um erro, certo? Então, isso é um circuito de malha fechada. A mesma ligação no Y e no A, sendo que o A é exatamente igual ao Y, tá? Utiliza os mesmos itens aqui, mesmo esquema, motor liga o cabine do encoder, né, em cada um no seu certinho, não tem erro nenhum, tá? A fonte de alimentação dos motores tem que alimentar, então, a parte do driver, que é onde vai mandar energia para o motor. Simples assim, como qualquer CNC que você vai montar. Outra coisa que a gente vai utilizar aqui na controladora são algumas portas de entrada e algumas portas de saída. Essa controladora é muito completa, tem muita parte de sensor, dá para utilizar muitas coisas, mas eu vou montar somente com essas entradas e essas saídas, tá? A gente vai utilizar o input 1, 2, 3, 4, a gente pode utilizar a 13 ou a 25 para pegar um grau de não GND, a gente vai utilizar a 14 e a 15, e as saídas a gente pode utilizar ou a 12 ou a 24 para pegar 24 volts, ou a 13 e a 25 para pegar um grau de não GND, vamos utilizar a 16 e a 18, depois eu vou explicar cada uma para vocês, tá? Essa é a parte de controle, muito simples, né? Ligou os drivers na controladora, liga o motor em cada um dos seus drivers, a máquina já está pronta, depois é a sua parte de configuração, isso eu vou mostrar depois na prática para vocês com a controladora ligada. Vamos lá para a parte agora do THC. Então, olha só, nós temos aqui o THC, essa aqui é a parte do IHM, depois eu vou mostrar para vocês, é a parte onde tem os potenciômetros, é a parte que fica visível no painel. E essa outra parte aqui, é a parte do THC que fica dentro do painel, escondido lá, preso lá no trilho DIN, junto com a parte da elétrica. Ele é dividido em duas, em dois hardwares, né? Ligados através de um cabo RJ45, que é ligado na entrada aqui, ó, IHM, aonde você liga a parte que é o coração do THC, na tela dele, que é o IHM, tá? Você liga com esse cabinho aqui, RJ45. Essa parte aqui, as duas partes são alimentadas com 24 volts, né? A mesma controladora, a mesma fonte da controladora, a gente vai pegar 24 volts também, para a parte do THC. Vai alimentar aqui e vai alimentar essa parte aqui. Os dois módulos do THC são alimentados com 24 volts. Nosso THC, ele é autônomo. Ele vai controlar o nosso eixo Z. Por isso, ele tem pull mais, pull menos, dir mais, dir menos, saídas para a gente ligar no driver do motor do eixo Z. Eu vou utilizar também um Easy Servo, então, nosso motor tem encoder, volta o encoder, malha fechada, a ligação aqui é exatamente como no X e no Y, né? Ligou o pulso de direção, liga as bobinas do motor, alimenta o driver com a fonte de 48 volts, driver alimentado, beleza, tudo funcionando. O que a gente tem aqui na parte do IHM? Na parte do IHM, a gente pode colocar um botão para ligar e desligar o plasma de forma manual. Imagina que o seu plasma está cortando e a tocha apaga por algum motivo, você pode apertar esse botão e ela liga na mesma hora, tá? Um botão que você liga e desliga a tocha de forma manual. Nós temos também a entrada para joystick, por quê? Como nós vamos colocar um motor no eixo Z, a nossa controladora não tem como, não tem botão lá Z mais e Z menos, não dá para subir e descer o Z. Quem vai fazer isso é o THC autônomo, tá? Então você tem botões no THC, mas que ficam embutidos dentro do painel, então você pode pegar e puxar um joystick ou botões, se você quiser, um botão para subir, um botão para descer, ou colocar um joystick mesmo, que você vai jogar como um para um lado, ele vai descer como um para o outro, ele vai subir, tá? Poderiam ser dois botões, se eu aperto um botão do down, ele desce, se eu aperto um botão do up, ele sobe, tá? Você pode utilizar botões ou joystick. Outra coisa, esse carinha aqui, você pode ligar ele nas outputs, ports aqui, da nossa controladora, para travar o THC e para pegar o terra, tá? Então você precisa das saídas de terra e lock THC para ligar nesse cara aqui. Você também precisa pegar o arco start, que é a saída 18 da controladora que manda ligar o arco e pegar aqui a saída de 24 volts e ligar aqui também. Então aqui que vai receber o sinal para ligar o arco. E você pode mandar para a controladora o feedback do arco, se ele realmente foi ligado junto com o ground, né? Que vai ser ligado aqui nas entradas ground e arco sucesso. Aqui, ó, sucesso do arco, né? Se o arco foi ligado. Porque a sua controladora só vai começar o movimento da máquina quando o THC mandar um sinal que o arco está ok, tá? Então é bem legal essa comunicação, essa controladora, ela fica esperando chegar a um arco, né? Aqui, ó, um sucesso de arco aqui na input 4, tá? Então, bem facinho, tá? E na parte do THC que fica dentro do painel, lá que você vai ligar aquele cabo que a gente fez da CNC, na da fonte plasma, hard cut 32, que a gente manda o sinal de divisão por 50, então vai entrar aqui nesse carinha a divisão por 50 e vamos utilizar também lá os cabinhos que vêm da fonte plasma onde recebe que é pra ligar e desligar o plasma, tá? Então o nosso THC vai ligar e desligar o plasma através desses contatos aqui. Os outros contatos, né? São quatro variáveis que a gente tem naqueles cabos. A gente só vai utilizar essas duas. Divisão por 50 e ligar e desligar, certo? A parte aqui também do THC nós temos como colocar um sensor de probe. É aquele que eu vou mostrar pra vocês na máquina que tá instalado lá no nosso Z. O nosso Z é flutuante. Toda vez que a tocha encosta no material e ela sobe, aciona esse sensor e o THC sabe que o probe foi acionado, faz a compensação de altura e ele consegue fazer o zeramento da máquina bem legal, tá? Então ele vai receber 24 volts aqui. A gente jumper esses 24 volts. 24 volts já entra no positivo e o GND fica aqui no sensorzinho normalmente aberto. Lá nosso eixo Z flutuante vai acionar fechando o circuito, né? Acionando o probe. É bem simples, tá, pessoal? Essa é toda a ligação que você tem que fazer. Vamos agora pra parte dos sensores. Nós vamos colocar sensores indutivos pra verificar fim de curso do X e do Y. Por que do X e do Y? Porque a nossa controladora só controla X e Y. Então ela tem aqui, ó, back limit, left limit, front limit e right limit, né? Que é limite da esquerda, limite da direita, limite do fundo, limite da frente. Quem que é o limite da direita? É o X mais. Quando a máquina vai pra direita, é o X positivo. Quem que é o left limit? Quando ela vai pra esquerda, é o X menos. Então, você vai colocar sensores indutivos, eu vou colocar no caso, né? E quando ela vai pra parte de trás, é Y mais. quando ela vem pra parte da frente, Y menos. Eu vou utilizar sensores indutivos, NPN, então você vai ligar o azul no GND, marrom no 24 volts e o preto é o sinal que você vai mandar aqui, no caso, na entrada P1 da controladora, olha só. P1, right limit. No caso do X menos, você vai ligar na P14, o Y mais vai ligar na P15, Y menos na P2, tá? Cada um aqui é uma das entradas de fim de curso. Por que que não tem o Z aqui, desse jeito? Porque não tem entrada de limite do Z na controladora, ela só controla X e Y. Aqui no THC, não tem também fim de curso do Z. O que que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar uma outra técnica, tá? Olha só, o nosso botão de emergência é um botão físico que tá lá na parte de comando, que quando apertado, desliga tudo. Ele não vai mandar um sinal na controladora pra entrar em modo de emergência. Não, ele vai desligar tudo, tudo, tá? Ele vai acabar com a conexão, vai desligar todo o sistema. Mas nós podemos também utilizar aqui, ó, a entrada de emergência, na entrada número 3, pra mandar sinal pra controladora quando acontecer alguma coisa errada. E o que que vai acontecer se a gente manda sinal de emergência na controladora? Ela não vai desligar toda a energia do sistema e apagar tudo. Ela vai só desligar a máquina, o procedimento que tava sendo feito. Vai desligar a tocha, vai desligar os movimentos dos motores e vai parar a máquina, tá? É um outro tipo de parada de emergência. Vamos dizer assim, uma parada de emergência lógica, tá? Não uma parada de emergência, no caso aqui, que seria física, que vai tirar o contato de energia do sistema. Então, eu vou utilizar esse item de parada de emergência para o seguinte. para esses carinhas aqui, ó. O nosso driver, como é um Easy Servo, ele tem um sinal de alarme. Toda vez que der um problema no driver do X, do Y, do A ou do Z, ou seja, quando a máquina perder passo, o motor não funcionar, qualquer anomalia no movimento do motor, qualquer problema no driver, ele gera um sinal de alarme. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse sinal de alarme. Então, olha só. Sinal de alarme do motor X, do Y, do A e do Z, eu vou mandar lá no Emergência Stop, lá no pino 3, tá? Tem um vídeo aqui no meu canal, aonde eu mostro como ligar um Easy Servo e como utilizar os alarmes. É só usar o que está lá, tá? Eu não vou colocar aqui no diagrama, porque é uma coisa que nem todo mundo vai fazer. E para não poluir tanto, tá? Você pode ver que eu nem fiz as ligações dos sensores. Eu só falei que é só você alimentar e fazer essa ligação elétrica, tá? Aqui, no caso da parada de emergência, a mesma coisa. Vou pegar esse sinal de alarme dos drivers e vou mandar lá no P3. E como não tem fim de curso no Z em nenhum local, eu vou colocar também um sensor, né? Eu posso colocar um fim de curso no eixo Z. E esse sinal também posso mandar no P3 para ele fazer aí o acionamento. então nós vamos ter o acionamento de parada de emergência caso ele atinja aí o Z mais, né? De algum problema, a máquina suba sem parar. Então é isso, pessoal. Olha só, o diagrama parece bem complicado, mas é bem simples, tá? Falando para vocês em bloco por bloco, fica fácil de entender. Se você achar que tem alguma coisa errada, deixa aqui nos comentários. Se você faria alguma coisa diferente, deixa aqui nos comentários. Eu vou ler todo mundo, vou responder. Como a gente ainda não vai fazer a ligação elétrica nesse vídeo, se você deixar algum comentário que eu achar pertinente, que eu achar interessante, eu volto, faço a alteração aqui no diagrama e implemento na montagem, tá? E esse diagrama aqui eu sei que vocês vão me pedir, o que eu vou fazer? Assim que eu fizer a montagem da máquina, que estiver tudo testado e funcionando, eu ver que não vai ter nenhuma alteração nesse diagrama, você vai encontrar lá no meu site atividademaker.com.br eu vou criar lá em projetos, eu vou colocar esse projeto lá e dentro do projeto vai ter esse PDF com todas essas ligações elétricas. Pessoal, essa aqui é uma controladora incrível, tá? É uma das melhores que existem no mercado. O único ponto negativo ao meu ver foi o seguinte, aqui na parte de trás dos conectores, olha só, ela não vem com esses conectores aqui, de borne, para você parafusar. Ela vem com conectores DB25, né? E esses outros menores. e isso daqui é bem chatinho de fazer, né? Ela vem com os terminais, vem os terminais, né? E você tem que soldar e fica aquela maravilha. Para isso, eu comprei um cabo pronto, olha só, eu comprei esse DB25 que vem um macho e um fêmea, ele tem mais de um metro de comprimento. O que eu vou fazer? Eu vou cortar no meio, eu vou cortar esse cabo no meio, então um eu vou utilizar para output e o outro para input, né? Então ele já vem pronto de fábrica, coisa linda, né? Perfeito. Não tenho que ficar soldando nada. E aí a gente desencorta no meio, né? Vai dar para fazer mais ou menos, eu acho que dá uns 80 centímetros cada cabo se eu cortar aqui no meio. E daí é só desencapar e usar os cabos que eu precisar, né? Assim eu fico com conectores profissionais, né? A gente vai utilizar também o THC da Macrol. Ele vem esse kitzinho aqui, com a parte HM que vai no painel, tem um visorzinho e tal. Olha só a qualidade disso daqui, pessoal. produto nacional, hein? Incrível, né? É ligado com o cabo RJ45, ligado aqui, ó. Você comunica uma com a outra através de um cabo de rede. E esse THC também vem com os conectores, né? Olha só, tem esses tipos de conectores aqui, ó. Que você precisa montar os cabinhos. Aqui vem com conector de borne, o que facilita, mas esses daqui são de cabinhos que você tem que fazer. Nessa parte aqui, ela vem toda com borne, então é bem fácil de fazer as ligações elétricas. Essa parte aqui, ó, desse conector branco, vem essas pecinhas aqui, vem o kit, né? De conector, mas você que tem que montar, você que tem que limpar o cabinho, né? Pra fazer aí os seus conectores. Vem os conectores e você monta o cabo. Por que que a gente tem esse joystick aqui, ó, pra cima e pra baixo o movimento dele? Por quê? A nossa controladora, ela só controla X e Y. Quem controla a altura do Z é o THC autônomo. E a gente tem a opção de ligar um joystick no THC, pra quê? Pra gente subir e descer o eixo Z conforme a gente mexe aqui no joystick. É bem legal, né? Na parte de output, nós vamos ligar somente quatro fios. Na parte de input, nós vamos ligar dois, quatro, seis, oito fios, tá? Mas tem muitos outros recursos que você pode estar ligando. Eu não vou utilizar tudo, vou utilizar só o que a gente está mostrando aqui, o que eu mostrei pra vocês no diagrama, que já é bastante coisa, né? Aquele sensor de probe é esse carinha aqui, ó. Quando a máquina encosta no material, o Z é flutuante, ele sobe e olha lá. E olha lá, ele sobe e aciona o probe, né? O sensor de probe. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Nesse vídeo eu mostrei pra você, então, tudo que a gente vai utilizar na elétrica. Mostrei também toda a parte de ligação, como que você vai ligar cada um dos fios. No próximo vídeo, a gente vai terminar a ligação e eu vou mostrar pra vocês a máquina funcionando. Então, fica ligado, pessoal. Deixa o like pra fortalecer o canal, divulga pros seus amigos, compartilha no seu Facebook e se inscreve no canal pra ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo.